Isso tá dando um trabalhozinho pros compositores, né? Porque, principalmente na pandemia, eu acho que a pandemia foi bom, né? Mas isso é bom, porque o compositor não faz uma música, ele faz 100. Entendi. Ele faz 100. Porque na pandemia, meu amigo, porque é o seguinte, às vezes, quando vai ter show, a tendência da galera é mais esperar pra ir pro show, pra ver as músicas mais de perto e tal, mas na pandemia não teve show, só tinha live, né? Então, eu acho que acabou gerando, assim, a galera escutando muitas músicas em casa, fazendo festa quando podia, né? Aqui que você fala do Piseiro, né? Que remete a... É, a questão que eu falo também, a gente fala um pouquinho, o Piseiro tá nesse momento que tá em muita evidência hoje, porque a gente tava reprimido em casa, a gente tá com uma demanda reprimida, e o que a gente quer? A gente quer festa, a gente quer sair, a gente quer curtir. E as músicas do Piseiro, elas são muito animadas, então elas nos tornam essa lembrança de um momento que a gente vivia na festa, de a gente sair pra beber, pra curtir. Então, isso trouxe muita força ainda pro movimento do Piseiro. Verdade. Entendeu? E quando a gente tava na festa, a gente queria sofrer um pouquinho, a gente queria ter uma sofrência, um maldão e tudo mais. Mas que isso aqueceu muito e fortaleceu muito o mercado da música. O mercado da música cresceu muito e rentabilizou muito a gente. Que hoje, com internet, são artistas que você não tem, às vezes, um dinheiro pra investir muito pesado numa música, e a música pega viral por causa da internet, por causa de uma dancinha, e o artista começa a se capitalizar por aquilo, e ele consegue comprar mais músicas pra poder cada vez mais... Vestir na carreira, né? Exato. Hoje em dia tem gente que estoura sem fazer show. Contra a pandemia. É verdade. Muitas bandas se tornaram potências nacionais aí sem fazer um show.